No verão, as chuvas são mais fortes e frequentes. Fique atento aos cuidados que você deve tomar no caso de chuvas intensas. Observe a inclinação anormal de árvores e costes e se há lama descendo das encostas. Estes são sinais de deslizamentos de terra. Se você mora perto de córregos e rios, acompanhe o nível das águas mesmo à noite. E se houver inundações, desabamentos e soterramentos próximos à sua casa, saia imediatamente. Para mais informações, procure a Defesa Civil do seu município.